E galera, eu estava aqui de boa jogando e falei, cara, vou abrir uns baús aqui de leve, só pra ver se consigo melhorar uma carta épica E olha o que apareceu, é, carta lendária próxima, eu consegui a carta épica que eu queria, que era a carta do príncipe Tá aqui pra vocês, e tá aparecendo na tela pra vocês aí, carta lendária na próxima carta Qual será a carta lendária que eu vou ganhar neste que é o baú da fortuna, rapaziada O baú da fortuna, fui abrir o baú da fortuna, olha o que apareceu né rapaziada Então, vamos lá, vamos descobrir qual a carta lendária que aparece pra mim Então é isso galera, vamos lá, vamos partir para a abertura da carta lendária Estamos aqui com o príncipe e agora vamos descobrir qual a carta lendária que vai aparecer aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá, partiu 1, 2, 3 e... Olha lá hein, cê é louco mano, cê é louco, vamos, 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 foi Vai, 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 vai E já conseguimos aí então ó, veio, pra vocês terem uma ideia aí, veio golem de gelo, veio espírito de gelo Veio também o coletor elixir que era uma das cartas da sorte Veio o príncipe que era a outra carta da sorte E veio uma princesa que cara, sinceramente eu acho que não tava no, no, nas cartas da sorte Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se tava Não ó, não tava, veio o coletor de elixir e veio o príncipe que estavam dentre as cartas da sorte rapaziada Neste que é o baú aí, baú da sorte, baú da fortuna, baú da riqueza mano Bom, top demais né rapaziada, show de bola Vamos então continuar aí, eu ia gastar esses, esses 980 também Eu ia gastar, eu ia gastar essas gemas que estavam aqui, tinha 1700 Eu comprei o baú, esse baú que veio a carta lendária pra mim E agora vamos comprar outras aqui mano Como eu não preciso muito de carta, é, comum ou rara, eu preciso mais de épicas Então vamos comprar mais uma aqui do nosso baú da fortuna mano Bora lá, 750 e vamos ver o que vai rolar né rapaziada Vamos lá, gold, 1800 mais goblins lanceiros Temos aqui, tomara que venha, eu ia falar tomara que venha o príncipe Mas ó, já tem mais um, então provavelmente a próxima carta é o príncipe Porque veio carta comum, veio agora a rara e a próxima deve ser o príncipe Que seria muito bom pra mim Príncipe, deu bom, deu bom rapaziada Conseguimos aí o príncipe, que era o que eu queria Eu tava com 70 e poucos príncipes, só agora eu ganhei 16 Então eu tava com, fui pra 90 e tava com 74 né rapaziada Ganhei 16 agora, faltam 10 pra botar no nível 7 Era isso que eu queria, tentar botar próximo do nível 7 Porque mano, o deck de Double Prince está muito forte rapaziada Esse daqui ó, golem, príncipe das, é, príncipe, príncipe das trevas Também tem ali o Baby Dragon, o Mega Servo, o Zap, o Tornado e o Coletor de Elixir Este é o deck que eu tô utilizando rapaziada, este é o deck que eu tô utilizando Então, bora lá, vamos jogar uma partida, vamos que vamos Tô com 4.724 troféus e vamos lá, vamos ver o que vai rolar né rapaziada Partiu, batalha agora mano, vamos que vamos, meu Deus Tá gravando aí produção, tá gravando, show boa Beleza, pegamos o Galato do clã Saiyajins Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui hein mano Nível 13 também, colocar aqui atrás o Mega Servo Vamos agora de príncipe lá na frente E vamos ver o que vai rolar né rapaziada O que será que ele vai fazer mano É, ele se defendeu bem Double Prince, será que ele também tá com um deck igual o meu mano Meu Deus, pode, pode, pode ser, pode ser Vamos lá Mega Servo, já destrói, beleza Tá, ele tá com uma vantagem porque ele tá com um coletor de elixir na tela cara Isso é muito bom e ele tá com o mesmo deck que eu cara, com certeza Ele deve tá com o mesmo deck que eu Isso é um problema pra mim porque eu não coloquei o coletor, ele conseguiu colocar o coletor Então, complicou um pouquinho pra gente, mas vamos que vamos É exatamente o mesmo deck cara, é exatamente o mesmo deck Vamos ver agora se ele tá com um tornado né A ideia era puxar tudo aqui no tornadão mano Vamos, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Zap em tudo aqui É cara, ele deu uma boa vantagem pra ele aí Essa colocação do coletor de elixir Ele saiu o coletor na mão, eu não saí Isso deu muito mal pra mim cara, foi muito ruim pra mim Não vou falar mentira não mano, foi horrível pra mim Coloquei o coletor, agora ele vai colocar também porque ele também tem Só que a diferença é que ele já derrubou uma torre e eu não Pra você ver como fica louco o negócio mano Isso é muito complicado cara, é muito complicado, vamos lá Ó, vocês viram que é o mesmo deck que a gente tá utilizando Só que a vantagem foi que ele saiu com o coletor na mão e eu não E com isso, esse deck funciona demais com o coletor na tela Então essa vantagem é muito importante Nesse momento tá os dois com um deck com os dois coletores Os dois com um golem Então vai ser meio complicado aí De poder aí reverter isso daí em torre derrubada mano Vamos lá, vamos que vamos Puxei tudo ali, vamos ver se vai dar bom Coloquei o zap ali também E vamos ver o que vai dar Ó, ele colocou também, ele também tem o... O tornado Então complica né mano, complica Vamos que vamos, vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar né Ele já foi ali ó Vamos colocar outro corredor, outro coletor ali Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai fazer Será que eu vou conseguir mano Tenho 30 segundos mano, tenho 30 segundos É, ele colocou avançado Ele foi muito ligeiro, foi muito ligeiro A minha ideia agora é tentar puxar ele pra cá pro meio Pra ver se ele vai na outra torre E com isso a gente tentar ir pra cima ali da torre principal dele Vamos ver se a gente consegue né galera Vamos lá Dei o zap aqui Zap em cima de tudo Vamos ver se a gente consegue chegar junto lá Na torre dele Se conseguir chegar na torre dele vai dar bom hein Se conseguir chegar na torre dele deu bom Deu bom, conseguimos derrubar a torre dele Cara, conseguimos empatar a partida E vamos colocar o prince agora do outro lado Pra gente ver se consegue chegar naquela torre lá do outro lado mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrando que a qualquer momento ele pode colocar ali ó O... Ó, vamos colocar o dark prince aqui E vamos colocar avançado ali o nosso Ô, 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 ô Beleza Vamos tentar defender Vamos tentar defender Ô, 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 ô É, tá complicado essa partida cara Tá complicado Se ele conseguir rodar e colocar o deck dele O golem dele aqui na frente Pode complicar Mas provavelmente ali vai ser Vamos colocar aqui na meio Pra poder defender Porque cara, o negócio ficou complicado pra mim Foi muito bom eu ter conseguido um empate Porque cara, sinceramente Não ia ser fácil cara Ó, conseguimos segurar o empate Porque cara, da forma que saiu A gente ter conseguido empatar o jogo naquele momento Foi muito importante Então às vezes Um empate sai como uma vitória praticamente Mas é isso galera Nessa partida a gente não conseguiu Garantir a vitória rapaziada Mas tá valendo Vamos lá Vamos voltar aqui ó E estamos novamente aqui na tela principal 4.724 troféus Vocês viram ali Conseguimos mais uma coroa Quase completando aqui O baú da coroa neste momento Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu quis gravar Porque saiu uma carta lendária neste baú É realmente muito imprevisível E conseguimos aí completar também Mais sete príncipes Oito príncipes em cada abertura Então conseguimos Dezesseis príncipes Rumo aí ao nível Seis Nível seis É nível sete mano Nível sete Cê é louco Que doideira É nível sete mano Com certeza É isso mesmo Nível sete E é isso aí Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Resolvi gravar E tava jogando Falei mano Vou gravar Porque apareceu uma carta lendária Num baú desse Não é tão normal né rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Realmente é o que eu falei As vezes o empate É uma boa vitória mano Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau